Neymar manda vídeo especial e Bruna Marquezine fica emocionada. Entenda tudo isso agora em mais um giro de notícias dos famosos de hoje. Mas antes, se você é novo ou nova por aqui e ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Se você gosta da Bruna Marquezine e do Neymar, já deixe aqui nos comentários uma nota pra eles de 0 a 10. Gente, hoje vamos começar falando do Neymar, ele que parece não estar muito bem na França. Acontece, pessoal, que mais um ex-jogador do PSG veio falar a público sobre o Neymar. Desta vez, pessoal, Jerome, que atuou no clube francês entre 2004 e 2010, analisou as últimas atuações de Neymar a Rádio Monte Carlo. Abre aspas. Não é preciso ter jogado no mais alto nível para perceber que o Neymar hoje não é decisivo. Ele é menos impactante, menos criativo, inclusive menos altruísta. Em todos os níveis, está abaixo do que ele fez em seus melhores momentos no clube. Fecha aspas. E enquanto Jerome afirma que Neymar está menos impactante, por outro lado, Neymar, que é um dos jogadores mais conhecidos do mundo, atacante da seleção brasileira de futebol, gravou um vídeo nesta quarta-feira para parabenizar a digital influencer Jéssica Ingrid. Jéssica, pessoal, revelou muita emoção de receber o carinho de Neymar e o vídeo foi um presente da amiga influencer Jecai. No vídeo, gente, Neymar envia felicitações à Criana, finalizando com um beijo carinhoso. Enquanto isso, pessoal, durante a passagem de Bruna Marquezine por Paris, ela compartilhou em suas redes sociais que não conseguiu conter as emoções após visitar um ateliê de artes e conversar com o diretor. Marquezine, pessoal, disse que ama a arte e que ama o seu poder de tocar a alma das pessoas. Ela disse isso nos stories de seu Instagram, enquanto compartilhava uma foto da sua emoção. Então é isso, pessoal, Bruna Marquezine fica emocionada em ateliê e Neymar grava vídeo especial para Jéssica Ingrid. E aí, gente, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra gente. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje. Obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho